Tó, tó, ô tó, olha aqui ele, gente, olha ele, meu Deus do céu, ele tá sujo, vai tomar um banho hoje. É não, gente, vamos lá, eu não sou formado em curso superior, ou digamos que sou, porque na verdade, na verdade não tenho superior do curso que eu sou formado. Eu sou formado em radiologia, de fazer raio-x, de raio-x, raio-x, gente, eu sou formado em radiologia, eu faço qualquer tipo de raio-x, cabeça, eu faço também mamografia, que eu aprendi a fazer, mas não sei mais de nada, esqueci tudo, gente, eu não sei nem fazer raio-x de um deles, eu acho que eu não sei mais, esqueci tudo, tudo. Tá cagando o poder, e esse fedor de bosta? Tá cagando o poder, e esse fedor de bosta? Tá cagando o poder, e esse fedor de bosta? Ai, é sério, eu fico vermelho, que essas, juro, eu não gosto de falar, ai, gente, ninguém me quer. A poder tem quantos anos? A poder, gente, ela tem uns 50. 50 tem sua madrinha, só não, gente. Eu achei. 50 tem você. O fórmula do tem 80. 80 tem, olha, eu não vi um fato dele. Tem 40 e quanto poder? Como você gosta de conquistar o banho? Imagina, eu dou a pulsa. Nada, dou a pulsa, assim, não gosto, não gosto não de dar, eu dou porque eu dou a pulsa. Gente, não é divulgação, não vou pedir nada a vocês, mas eu preciso falar com vocês sério. Muito sério, assim, eu nunca falei tão sério na minha vida como eu vou falar hoje. Saí até de perto da poder e do Bruno pra ver falar com vocês. É, só o dono sabe aonde aperta o seu calo. Eu não sei nem se eu falei certo esse ditado popular. É, mas só a pessoa sabe aonde aperta o seu calo, porque eu tô falando isso. Como vocês viram, é, a divulgação e o fly, que eu vou participar da live, vou apresentar a live de Márcia Felipe Solange. É, a gravação do DVD delas vão ser em Fortaleza. Então, eu vou precisar me deslocar, sair da minha casa e ir pra Fortaleza. Deixa eu explicar pra vocês. É, eu não vou de avião, eu dispensei o dinheiro de volta, qualquer coisa que eu não vou de avião pra não, pra não correr o risco de pegar o vírus. É, eu vou pegar meu carro, ou carro do Bruno, vou ver qual dos carros é o mais econômico. É, e vou enfrentar 14 horas de viagem dentro do carro Maceió, Fortaleza. Vou de carro, gente, não vou pro aeroporto, não vou me encontrar com ninguém, só dentro do meu carro, ou do carro do Bruno. Então, a gente tá decidindo ainda. Por que eu falei que só o dono sabe onde o seu carro aperta? Por que, gente? É, eu tô com muitas dívidas. Muitas dívidas. Eu não sou rico. Sempre falei aqui, eu não sou rico. Quando eu comprei essa minha casa, não tava quarentena ainda, eu tava ganhando meu dinheiro, graças a Deus. Ainda tô ganhando, mas não tô... Tô ganhando. Recebi um convite de Márcia Felipe, Rod Bala. É, e eu preciso ir porque eu tenho dívidas pra pagar e eu não podia rejeitar esse convite, gente. Eu não podia. É, quem tá passando aí, precisando de dinheiro, sabe. É, eu não vou tá indo pra farra, não vou tá indo fazendo festinha de amigos, não. Tô indo a trabalho. Eu não vou tá em show com um monte de pessoas, não. Eu vou tomar todos os cuidados possíveis. Não vou de avião, justamente pra não ter nada de aglomeração, não ter contato com ninguém. Vou dentro do carro. 14 horas viajando dentro de um carro. Vou chegar em Fortaleza, vou direto pro hotel. Ou, se eu não for pro hotel, vou pra casa da Thaís, que Thaís tá de quarentena. Thaís Teixeira tá de quarentena lá. Vou ficar com ela. De lá, eu vou pra gravação da live. Terminou a gravação da live, eu volto embora. Entendeu, gente? Eu tô falando isso pra vocês porque eu não quero ninguém falando Ah, rico furou, quarentena. Ah, rico é... É... Não tenho consciência, gente. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso de dinheiro. Eu tô precisando de verdade, gente. Eu sou muito transparente com vocês. Eu não sou de tal sustentante de internet, não. Quando eu tento, eu tô sem dinheiro. Eu falo mesmo. Vocês sabem que eu não tenho um pontinho. Não sou rico, entendeu? Ganho meu dinheirinho. Ganho dinheirinho bem legal, graças a Deus, que a internet. Mas devido à quarentena, tá ruim pra todo mundo, gente. Eu já tô até desesperado. Porque quem vê close, não vê corre, né? Vira a casa, mas não sabe o tanto de parcela que tem. Mas, enfim, gente. Eu preciso mesmo. Eu não posso agitar esse convite. Vai me ajudar bastante financeiramente. Eu não tô indo por luxo ou pra curtir. Não tô indo. Eu tô indo a trabalho mesmo. Divertivo. Tô falando muita verdade a vocês. Espero que vocês entendam, gente.